Blue Space E agora com vocês a nova estrela global Silvete Montilla Com muitos aplausos Oi Silvete Montilla Vou entrar de novo que eu vi 4 pessoas que me desprenderam e eu estava na Globo Muito mais aplausos Víctor e mais ênfase Só confirmou vocês E não posso me demorar que eu só tenho 3 minutos Aquela que falou muito hoje no Falcão Eu não sei, não falou pouca nenhuma A nova estrela global Ela vai fazer a nova A nova estrela global Ela que vai fazer o Globo Víctor Tá com muito texto A nova estrela global Que vai fazer o Globo Cultural Silvete Montilla Im vindação Víctor Aí Vitor, o despeito é uma coisa aqui Puan Mas eu quero te falar duas coisas com a pessoa importada dessa boática. Eu sou só um corpo perfeito e uma caraburina. Nem corpo perfeito é, nem caraburina você é. Ai, gente, como os espíritos dói, né? Gente, antes de mais nada, eu queria realmente, a gente tem que agradecer, ela nem queria que falasse, mas eu queria continuar com duas pessoas que estão lá no canal pra cima. Que é uma honra ela estar aqui com a Fernanda Montenegro e a Bruna Marquezinho. Bora, bora, aplausos, gente! Ah, fui embora. Ai, eu primeiro já... Gente, uma piada. Ai, é isso, olha você, viu? Gente, Feliz Páscoa! Ai, nem um ovinho de codorna, né? Ai, que linda essa música dela. Vamos te aplaudir mais uma vez essa interpretação da Rafaela. Alguém lembra das palmas? Qual é uma sensação da época? Ah, bicha, tá lindo, né, meu amor? Que interpretação, né? Eu cheguei aqui com até um pouquinho preto lá dentro, meu amor. Você tá filmando, meu amor? Tá pondo só luz em mim? Por que você acha que eu sou uma bicha sem luz? Ai, gente... Alguém assistiu? Faustão? Não? Não! Ah, bicha! Eu não sei! Ai, ainda arrasou da hora! E a gente vê... Tá, até televisão é como se eu tivesse também do nosso sonho comprar um tipo de caminuída. Mas assim... É um clima tão gostoso! Ai, eu vi o que tava passando, eu vi... Põe o que me informar, acho que não tem viado. Gente, clima que você vê, eu falei... Cláudia, tudo bem? Quem é você? Mãezinho dando risco... Ih, tá me varrendo, caralho! Eu não quero! Ah, bora! E o Faustão, bora! Cê vê como é que é, né, Cidete? Saio da dupe e é quase barriga no óculos, não foi esquecido, né? Mas aí vai tirar um pouquinho do meu assento, né? Cê já teve assento, né? Mas... Parabéns pela apresentação! Foi lindo, tá no diálogo, arrasou! Falei assistindo, gente! Eu, Alexia, que pode aplaudir a Alexia, minha amiga, minha loira! Pode aplaudir, noira natural de rariz! Tava eu, Alexia, que nós fizemos com uma participação! Aretuza, e o nome da outra menina? Não! Chloe Vandangue! É do Rio de Janeiro! Mas foi muito louco, louco! O Thiago é um talento, um ser humano maravilhoso! E ele tinha Gloria Banner, alto mono, ficou a cara! Foi ele, o Mufuzinho... Muf... é Mufuzinho? Mufuzinho! Mufuzinho! Tudo queimado que o sol! E teve a menina mais crime... E teve a outra menina com 50 reais, alguém sabe o nome? Nayara! Nayara! Não vinha, foi a única que eu não vinha! Aí me senti, mona! Ah, eu pedi a minha proposta! Ah, fiz três passagens no banheiro pra conhecer como é! Né, Alexia? Os meninos estão soltando! Aí eu posso falar, que as pessoas estão lá filmando? Aí chupem, mona! Fui no toalete, o menino ficou ali boa, ela fala e falou aqui nisso, ele falou ali, põe aqui nisso. Você jogou o posto? Tá boa. Tá boa. Mas agora o cenário, a gente vê, gente, olha, a gente fala e fala, merece, porque é uma profissão, é uma loucura, quem conhece, quem trabalha na televisão, e porque é muito babado, né? Você, Moreninho, você faz o que na televisão? Ah, você trabalha na televisão? Tira. Eu sou um equipe onde vai fazer, rapidinho. Achei que você é da pequenina, que está forte. Olha, tudo bem? Que bonito, mas o nome? Ricardo, estamos no sério, sentindo seu sotaque, que não é daquilo. Tá boa. Tava boa. Sobre que você está relacionado, por diálogo o seu caso e por tudo conforme eu estar aqui com o sol. Eu pensei que você estava em Londres e você estava em Mar... Saiu. Aplausos, gente! Cadê Alves? Primeira vez que você teve que ir de frente, você estava em Diálogo. Primeira vez que foi. Você tem que ter sete de xaboneiros, vinhos, tem molinho pro chato. Mas saiu a mesa, né? Você é quem? Não. Oi? Não, se você é quem? Ela falou. Tira. Uma senhora de mim. Tô passada. Por que eu te lembro. Mas, assim, você não vem dormindo dezenove... Por que você traz da vida? Mas, se você não trabalha, veio pra São Paulo pra dar coisa. Eu não sei, isso parece pouco da vida, mas você tem o curso, você gosta de bagalhar com que ele... Triga a mão! Melhor opção, o república, que é 3 por 15. E você é ativo? Ativo é aquele limão. Ah, você é louco, então eu vou te triga, tira a porta. Quando eu te abençoar, eu vou te abençoar, mas eu vou te abençoar, mas eu vou te abençoar. Ah, você é louco, eu vou te abençoar aqui, quando que? Assim, ó. Ah, ele tá no quê? Tá aparecendo agora. Mas já? Assim, ó, que nem do coelhinho, ó. Não, não, não vou te abençoar pra você, dois, só pra ter caminho, come here, please. Eu vou te abençoar as coisas. Assim, ó. Não, não, não. Não, não. Não, não. Então eu vou te abençoar aqui, mas eu vou te abençoar, né. Olha, aí, quando eu me abençoar o minuto? Irmão, eu vou te abençoar? Não, não, não. Eu vou te abençoar, né? Você não me abençoar? Não, não. Não, não. Eu vou te abençoar. É bom lato, pois, que eu vou te abençoar no ensino. Então, faz água ou xa xa. E me conta uma coisa, eu conheci uma senhora agora. Senhor, chego pra cachorra! Uma senhora toda dívida. Mas quando a gente não vem aqui, nem eu e você, assim, a gente fica dívida. Fecha a letra pra cachorra. Puxou pra mim. Olha a muxua, né, cara? Ou... Algum show com ele. Olha a muxa, interessante. Que faz isso aí? Põe no site, o que houve? Tem guarda. Profissional. Campeleiro. Ó, vou chegar pra você a raiz, hein? Mentira, mas você consenta? Pode ser assim. É pra chupar, ó. É pra chupar, ó. É pra chupar, ó. Bate forte no bolinho. Que mais bate forte no meu zinho. Você lembra desse cantor? Eu só lembro o nome dele. Não que mais um pouquinho. Mas, senhor, mas um pouquinho. A gente tá chupando ou não? Não. Quer chupar? Chupa. Chupa. Esquigolete. Você sabe que é esquigolete. Chupa um pouco de chupar, ó. Você é novo, mas você mora aqui aonde, São Paulo? Tá molhando ou tá passeando? Ah, onde? Lembra o bairro? Ué? Usa Google? Ah, que frio, né? Eu não sei se quero perguntar desse. Ah, não, 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 não. Bate, forte, tanto que legal no voz do cantor. Vamos... Desígula que eu bicho! Ah, que legal! Ah, a fombo nem que você cor... Porra! Acho que o que? Neveia a fombo! Abaixa a cabeça, Macusinho! Quefou! Ah, é algo de fogo! Então eu... Quefou! Quefou! Ficou! 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 A falar com a palavra de barra... Quefou! 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 Pega a camiseta, oi? Camiseta pra vocês, aqui ninguém se vai sentar nada. Pra você que não esteja. Pega, por exemplo, a camiseta. Não, tem que subir, não, por aí embaixo. Me ocorre. Ah, sim! Eu nem entendi esse nome. Uma pessoa sabe que vem de ser paixão, né? Um é pra você, mozinho. Tá? Ih, gente, sabe quando a bolinha dá aquela coçadinha? Ai, menina! Cozinha, você nunca coçou buceta? Gente, então, rapidamente... Olha, mas eu vou falar uma manhã. Bom dia lá no meu clube. Ah, salve, gente! Olha, o Vitor lembrou! Dia 9. Dia 9. Muita linha minha. Segunda classe de Montilha. Então, gente, segunda-feira eu vou fazer a linha, pra quem não sabe, uma vez por mês. Tivemos o mês passado e vamos ter esse mês. E é dia 9. Vou andar com o convite. Viu que ele compra um dia em meio, gente? Já vou descer com o convite. E quem comprar o convite hoje, maravilhoso! Já vou! Ai, vai! Não tô com o dinheiro aqui, mas eu tenho que acabar aqui vendendo par de segundo. Entendeu? Então, eu vou estar ali na chavearia. Sabe uma loirinha que trabalha na chavearia? Não era de raiz mesmo? Eu vou estar ali do lado dela. E se alguém quiser, viu? Menino, adquiri meu livro também, quem ainda não tem... Oi? Desta-feira é dia de faxina. Não. Não tô, eu tenho sincero agora. Volto só em maio. Viu, Davi? Cê viu como o pessoal decorou tudo que cê vai fazer? Davi, eu sou no trabalho. Cê já quer que eu sou sujeita? Já. Ah, gente. Mas é um trabalho que eu... Ó. Amanhã não tem Queen's, velho? Amanhã tem Queen. Ah, obrigada, filho, Davi. Vou até te dar. Por isso o meu cachê. Amanhã o Queen, só um minutinho. Ok. Vê que eu dou pra pedir pro dono da cá. Amanhã o Queen ficaria no centro, até as 11 horas não paga nada. E é um pet na pista que você vai pra dançar. Cê já tem meu livro? Eu não creio. Quem acha que esse casal deve comprar meu livro agora pra mim sair sem um aplauso? Caramba, queimado. Só uma boca esse pet. Que droga, cinquenta. Não é assim? Ó, ó, cê vai querendo me queimar, hein? Eu só não te dou na sua cara porque eu... Vou ver. Olha, pra fazer, depois eu vou comprar. Dá um beijo aqui na tia. Ah, eu quero comer puta, gente. Gente, até parece que eu tenho mais de vinte e cinco anos, né? Aí eu já ganhei uma rifa da Páscoa da... Como é o nome, Victor? Da Andrécio. Da Andrécio. Tá bom, gente. Vou sair, vamos ter o último número. Espero vocês amanhã no Queen. Amanhã, season, espuma, cautinha. Se... Se... Como é que fala isso? Se inscreva. Se inscreva, dá um like. Oi. Que, David? Que que foi, gente? Hã? A Andrécio é você cantar no teatro? Terça-feira, teatro no ator. Olha, quem falar com ela se fala bem. Fique com o último show aqui, maravilhoso. Desse talento que é Tami Couto, vai lá? Meninos, abraço, meu amigo. Tá lento de Rick e vai. Tá aí. Esse Rick. Já não vi, mas tô lá embaixo. Aí uma torcerinha no túmulo.